Evaristo Costa fez um comentário infeliz envolvendo a influenciadora Virgínia Fonseca. Tudo começou quando uma página do Twitter fez uma publicação em que mostra Maria Alícia primogênita de Virgínia, fugindo para o colo da babá, para não tomar a vacina. A publicação em si já foi feita em um tom de julgamento, então o jornalista Evaristo Costa resolveu expressar sua opinião, comentando Abre aspas Já ouviram falar, mãe é quem cria. O comentário do jornalista não pegou bem, e Virgínia demonstrou sua chateação na rede social. O cantor Zé Felipe também não ficou quieto e fez Storz indignado, e até mandou o jornalista tomar naquele lugar. Com toda essa confusão Evaristo Costa teve que se retratar e pediu desculpas via Storz.